Fala galera, PlayAlpha na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste Então tropa, olha, com o loot de raid daquela base, né galera, que o Alpha raidou ali Dos vídeos de ontem e de anteontem, né galera, de sexta e sábado Bom galera, agora chegou no domingão, o Alpha vai raidar a base, galera, com o loot de raid de lá, né tropa Ah, Alpha, mas você vai levar só a bomba óleo? Sim, galera, vou levar só a bomba óleo, por quê? Porque a base que o Alpha vai raidar é maior do que aquela que o Alpha raidou Só que a base, ela tá toda upada por parede, galera, não foi upada por gabinete, tá? Então, ela tem uma parede de pedra, outra parede de ferro, outra parede de madeira, enfim Outra parede de steel, enfim galera, a fundação é de pedra, beleza? Bom galera, chegando na fundação de pedra, o Alpha vai raidar pela fundação Lembrando galera, que eu não tô fabricando bomba, né? Essas bombas aqui já estavam lá, meu Deus do céu, Alpha do céu Ó, nós chegamos aqui galera, de carro, bom, nós estamos saindo de carro Provavelmente a gente vai voltar de AP É quase certeza, galera, então eu vou saindo aqui, galera, chegando lá na, a base na ilha, tá galera? Chegando lá na ilha, então, é, eu vou, eu volto com vocês Lembrando que a base é na ilha, galera, lá onde o Alpha sempre faz a base, tá? Aqui galera, chegando aqui, beleza, só tirar o combustível Ó, já deixei a outra conta lá, galera, lá na ilha, a conta do Play Alpha lá é a conta secundária, tá galera? A conta que eu tenho do emulador, tá bom? Pra quem não sabe, o Alpha joga no emulador e no celular, tá? No celular fica fechando, no emulador não fecha, tá? Às vezes fecha, mas demora, né? Aqui galera, aqui tá mostrando só dois, mas eles estão em seis esses caras também, tá? Esses caras aqui galera, um deles eu não sei se o cara é realmente bom de PVP Ou se o cara é hacker, ó, aqui pra vocês verem o tanto deles que tem, ó Eles jogam em seis ou é sete, se não me engano, acho que é seis E eles não ficam na base, galera, não sei o que esses caras fazem Provavelmente deve ser hacker mesmo, né, galera? Eles não ficam na mesma base, né? Porque eles dão liberação e saem do nada E eu começo a raidar, se eles tiverem um nada, eu começo a raidar Na primeira parede que eu quebro, os caras aparecem de uma vez, galera Os caras dão liberação de volta e nascem aqui na base Já começam a atirar no Alpha e matar o Alpha, né, bem? Aqui galera, ó Provavelmente eles deixaram, ó Eu vou estar aqui lá em cima só pra me dar uma olhada Pra ver se compensa o raidar pelo que Pronto Ah, não tem como, eu tenho que colocar a escada ali Achei que dava pra pular lá em cima, mas não dá não Beleza É, tá tudo de ferro, acho que não vai compensar não Deixa eu quebrar aqui pra ver se não vai A venta de pedra lá por baixo Não, tá de ferro, não vai compensar vir por aqui não E o luxo tá pra cá, ó, onde tá esse estilo, ó O luxo tá aí, ó O gabinete também tá aí, tá, galera Eu já vi pela fogueirinha também, tá Eu vou explicar isso aí, galera Quando acabar o vídeo desse servidor aqui Eu vou explicar pra vocês Sobre isso daí, tá Sobre esse negócio das fogueirinhas Por que que tem fogueira na mochila Por que que é cheio de fogueira, né, trope Deixa eu só conferir aqui e ver se a fundação tá de pedra mesmo Ah, tá de pedra, galera, ó Eu tinha vindo aqui antes, né E provavelmente os caras deixaram do mesmo jeito Em vez de eles upar Ó, galera, pra vocês terem uma ideia Em vez de os caras upar a fundação Eu já tinha vindo aqui quebrar a fundação uma vez Os caras em vez de upar a fundação O que os caras faz? Coloca muro de madeira em volta Se eu não me engano Se eu não me engano, galera Esse muro aqui, ó, de coisa Ela é quatro bombas a mais que você usa de óleo Quatro é três bombas a mais de óleo que você usa Pra poder quebrar ele de madeira, né Ó, o cara ficou online, galera Eita, ó, a fundação por dentro Acho que tá de pedra, hein De ferro Ah, galera, o... Aqui eu cortei o vídeo Porque o vídeo fechou, né O jogo fechou na hora Mas um dos caras ficou online, tá E daí eu matei ele E ele ficou off de novo, tá E não voltou mais Não sei porquê, mas ele não voltou Eu deixei a conta do Play Alpha lá Escondido lá atrás com uma arma, tá E eu vim pra cá pelado E deixei a outra conta lá dentro A outra conta lá escondida com arma, tá Então se o cara vem aqui me matar Eu venho aqui rapidinho Porque tá aqui do lado da outra cama O outro personagem Na outra conta, então... Ah, galera, aqui os baús, ó Deixa eu dar uma conferida aqui, galera Ver se tem mais alguma coisa aqui Porque... Eu queria já dar direto no gabinete, galera Eu sei que o gabinete tá aqui Em algum lugar daqui, ó Nesse canto aqui Só não sei o lugar exato, né Eu só sei que ele tá nesse canto Desse lado da base Mas enfim, galera Então eu vou terminar De quebrar essa fundação aqui Mas a fundação de dentro Ela tá de centro Caraca, achei que ia explodir Acho que vai faltar um ainda Quer ver? Beleza, explodiu Aí, ó Tá de ferro, galera É só isso mesmo Bom, galera, então é isso Agora eu vou voltar lá na base Vou pegar... Vou dar liberação aqui Vou voltar lá na base Colocar pra fabricar a C4 E vou vir aqui e já explodir aqui, galera Provavelmente ou eu vou dar no loot Ou eu vou dar no gabinete aqui, tá Porque o gabinete tá aqui nesse canto, tá Aqui, eu já tenho os baús O loot vai dar no baú Vai dar no loot de qualquer forma, galera Ó Beleza, galera Cheguei aqui na base já com a C4 Já aproveitei e trouxe uma... Uma pistola ali também Pra poder a gente bugar a mira aqui na parede E se realmente o loot tá E realmente, galera O loot tá aqui nesse canto, tá Então é isso Já vai explodir aqui, ó Tá fabricando ainda as bombas Não vai fabricando A gente já vai colocando aqui Beleza Doze C4 E agora faltou uma bomba óleo Beleza Com uma peida agora Você vai ali E já explode a parede É, tropa É isso aí Chegamos no loot, bem Oi, Platinovski Tá dormindo aí, bem Bicho, galera É, agora, galera Como tem Eu não vou explodir esse raçador, tá Porque os caras tá off Então eu vou... Já descarreguei eles ali, galera Vai esperar pra descarregar ele Opa, ó Nossa, muito estilo, galera Bom, galera Então é isso Eu vou descarregar esse raçador aqui E aí eu volto com vocês, tá bom Eu vou só pegar esse loot Que daí fica mais difícil pra mim morrer, né Dá pra descarregar mais É, o mais rápido É, galera Eu coloquei a contra do Play Alpha ali Pra se esconder Pra andar E eu esqueci que eu tinha deixado ela Andando sozinha Pra vindo pra cá Eu tinha levado ele pra... Eu vou falar muito agora, galera Por causa do barulho, tá Ele descarregou? É, acabou a munição, né Não, tem mais Acabou Beleza Não tá falando muito ali, galera Por causa do barulho, né O barulho fica muito alto O próximo, se você tava dormindo aqui Já vai acordar na praia Naquele... Vai acordar, velho E dá aquele barulhinho insano, né Vai acordar aquele barulhinho Da praia Pensando que tá de fresa Mas na verdade Não tá de fresa não, velho Porque perdeu a base mesmo Enfim, né, tropa É aquele negócio Bem, não adianta Entrou no servidor com o Alpha Pode ter certeza Dormiu, a base sumiu, velho Mas o que é isso aqui? Eu acho que é o luxo do cara, né Ah, eu vou pegar Eu vou pegar essa usa aqui, galera Eu vou pegar essas munição de volta E vou explodir esses baú com arma mesmo E fica mais rápido Porque o luxo que eu não for pegar Eu vou quebrar tudo, né, galera Eu vou deixar sumir tudo Não vou ficar levando muito luxo pra base Até porque não compensa Não tem nem onde colocar mais, né, tropa O que é que tinha aqui de loot Ah, 1.4x É componente de arma, né, tropa É só isso mesmo Só componente de arma Nossa, a usa ela Quebra o baú mais rápido Do que a fama E isso que a fama Acho que dá mais dano Se não me engano Ó, seringa Vou levar O que mais é que eu não vou levar nada É uma base russa, galera De uns russos Eu não tenho certeza, galera Se os caras é russos Mas eu acho, né Eu acho Não tenho certeza se os caras é russos, não Mas eu acho que Que eles são, sim O que mais é que eu vou levar aqui Esse aqui eu vou pegar Porque antes que eu acabo Ficando com sede aqui já Beleza Já enchamos um pouquinho Já não vamos morrer mais com Já não vamos mais morrer com sede Ou com fome, né, tropa Já enchamos ali tudo Acho que é mais componente Ó, só esse aqui Acho que se não me engano Tinha só o Só tinha comida e E mais coisa de mira, né, tropa Não tem nada O que que tem aqui Cano Vai ser só componente, meu, tropa Provavelmente vai ser só componente Ó, chapa, cano de volta A chapa eu vou precisar, galera Porque eu vou Vou fazer o L depois O L e o carro Eu vou fazer Eu vou precisar de cano E de chapa E de De engrenagem 50 chapas E 50 engrenagens Vou fabricar Eu já tenho muito na base Tem quase um baú De cada um disso daí Só que se eu tiver Se eu puder usar Sem precisar de pegar o da base É muito melhor, né, tropa Aqui, ó Tem que pegar 50 Dessas engrenagens também A chapa tá faltando mais Porque eu fabriquei roupa, né, galera Eu fabriquei umas roupas de steel E aí começou a... Opa Chegamos onde nós queria, tropa Mais bomba Mais bomba óleo, tropa Meu... Oh, meu Deus do céu Olha, vou pegar outra conta, galera Vou deixar a mochila cheia aqui Vou pegar outra conta Vou encostar aqui do lado E vou... Vou pegar esse loot aqui, tropa Ah, não Eu já sei Eu vou deixar esse loot aqui que eu tô Vou deixar essas roupas Essas coisas Vou deixar com a conta principal E aí eu volto aqui E pego as bombas, né As polvas, essas coisas Com essa conta Com a conta principal E levo pra base, né E daí esse loot mais ruim Que é... Mais ruim não, né Esse loot mais... Que não seja bomba Eu deixo com a conta secundária Pra eu poder levar pra base Eu vou com as duas contas no carro E já chego na base direto Opa, até, ó Tem 141 de pó branco, né, galera Já feito Ó, sufur 3k de sufur Vou deixar aqui, galera Vou pegar outra conta Beleza Aqui, galera Já deixei o loot todo ali no chão, tá Pra outra conta pegar Vou voltar ali depois Com a outra conta E já pego E aí agora eu vou voltar aqui E pegar o resto do loot De raid, tá, tropa Na conta principal Beleza, já peguei tudo Chapa também vou deixar aqui Eu esqueci de deixar Beleza Nossa, tem mais baú aqui em cima Eu tinha até esquecido Esses baú, galera Eu não consigo entrar aqui, será? Tem que deitar Beleza É só arma mesmo Que é igual o Ex, né, galera Faz igual o Alpha Separa a loot de... Esse que eu vou usar Que eu uso pra farmar essas armas Nossa, mais AKM Que beleza eu não vou... Essas que eu vou pegar Pra triturar, galera Pra vocês terem uma ideia Eu vou pegar pra triturar O que eu tô fazendo, galera? Eu tô pegando essas coisas Pra triturar Mas por quê? Ah, mas você já tem tanto Eu tenho 5K de base Eu tenho 5K, galera De peça na base Eu vou... O que que eu vou fazer? Eu vou usar as peças Pra poder aprender As coisas na conta secundária também, tá? Então eu vou ter as fórmulas Nas duas contas E já aprendi tudo, né, galera Na conta principal Eu já aprendi todas as formas Todas, todas, todas Que você pensar Já tem todas elas aprendidas E agora eu vou aprender Na conta secundária também, né, galera Qualquer conta que eu tiver logado Qualquer conta que eu tiver logado Eu consigo fabricar as coisas Beleza? Beleza, galera Aqui a mochila já tá cheia Agora eu vou ir lá Com a conta secundária E vou pegar o resto do luxo, beleza? E a gente já vai indo pra base Lembrando, galera Que se você não for inscrito no canal Já se inscreve Deixa o seu like Feito de Cristo Deixa o seu like, bem E compartilha o vídeo Com seus amigos Bora, play, alfa Acelera esse daí, bem Pega o loot Bora, play, alfa Nós estamos com pressa, bem Bora, pressa Bora, 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 bem Nós estamos com pressa Lembrando, galera Que eu tô aqui no celular filmando Só que eu deixei ele travado E fui mexer no computador Eu tava jogando no computador Nessa hora Por isso que o personagem Tá aqui parado Sem fazer nada Só que eu deixei o celular na frente Tá, galera Pra mim ver Pra me escutar, né No caso estivesse chegando alguém ali Ó, beleza Ó lá, eu tive que sair deitada, galera Por isso que eu não consegui entrar na outra Eu tinha que deitar pra poder sair Então, beleza, galera Agora a gente vai indo lá pro carro Deixa eu só conferir ali Se não tem mais nenhuma coisa E agora eu vou deixar o personagem correndo Pra ir lá Pra ver essa água Parabéns, alfa Parabéns, alfa Deixei o personagem correndo, galera Indo pra... Meu amigo É o Platinho Fazendo Platinário Esqueci, galera Esqueci Mas beleza, galera Já voltei lá Já tinha a cama lá Já voltei Vou deixar a conta do emulador Dirigindo, galera Por quê? Porque senão o alfa vai É... Vai acabar Enfim Vamos ter esperança, galera De chegar na base Com esse carro inteiro, né Então é isso, galera Se você não for seguir no canal Já se inscreve Deixe seu like Deixe seu like Compartilhe seus amigos E amanhã E amanhã tem mais vídeo Beleza Então se inscreve no canal Que amanhã tem mais vídeo De Raid Tamo junto é nóis O servidor já tá praticamente Dominar, galera Falta mais duas bases só E já era Meu amigo É, galera A esperança de chegar em casa É chegar na base com o carro, né Porque senão a gente vai ter... É óbvio que a gente vai chegar andando, né Enfim Valeu, galera Tchau, obrigado Fui Pachudo